Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow Você pode se tornar membro do Flow Membro do Flow, meu irmão É Jesus que tá falando ali Pó, eu sou os membros do Flow O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas Primeiro você fica 200% mais legal As mulheres vão jogar-se aos seus pés O que que tu foi fazer com o Luciano Huck? Fica da puta Eu gravei o... Gravei o Caldeirão A gente teve uma participação Eu, Castanhar e a Sandy É muito aleatório as coisas que eu falei É um pouco aleatório mesmo Minha vida é muito louca Aí a gente foi lá, fez um... O Castanhar tem um vídeo antigão Que estourou Que a gente pediu no McDonald's cantando A gente fez lá no Caldeirão Imagina você tá lá trampando no Drive Chega o Luciano Huck e a Sandy E nós atrás igual um imbecil cantando Os caras devem olhar e falar O que que é esses dois malucos? Sandy e Luciano? É gagapa, né? Se for um jovem, não Pelo contrário Não, pior que a Sandy A Sandy gravou um... Umas músicas metal com Angra A Sandy gravou metal? Aham E é bom pra caralho Caralho aleatório Mas é bom pra caralho Porra Ela cantou das minhas músicas favoritas Ela cantou... Não, ela canta... Ela canta... Ela canta... Ela é um metal melódico Daí ela canta Sandy mesmo Entendeu? Mas é que a Sandy sempre cantou bem, né? É Ela canta bem pra caralho É maneiro, é maneiro Pô, e nesse dia foi muito doido Luciano Huck no fim da gravação Falou, mano Meu filho, eu gosto de você Vamos lá tirar uma foto lá Sério? Que da hora Falei, não, beleza Vamos lá Lá em casa Tá Entrei no carro do Luciano Huck Carrão pra oito pessoas Falei, tá caralho Falei, mano O que que tá acontecendo na minha vida? É? Não é? Bizarro, mano Aí o Luciano Huck do nada no carro assim Mano Tô com vontade de mijar Tô com vontade de mijar Desceu no posto E foi mijar no posto Aí, desceu E os frentistas assim E eu lá dentro Luciano Você esqueceu quem você é, caralho Normalzão Falei, caralho As ideias do malandro Mijou E aí, e aí Falou que todo mundo entrou Foi embora Porra, chegar na casa dele Roda, roda Sobe pra caralho Falei, puta que pariu Dentro da casa dele? Subimos até a casa dele Fomos no carro do milhado Ah, é o aplicamento? Não Porra, sei lá Onde a gente subiu lá Uma casa, mano No topo do... Sei lá Entendi, entendi Muito longe, mano Tem o condomínio E ele tem a casa mais pica No lugar mais alto do condomínio Nossa, mas chegamos lá Uma porta de oito metros Eu falei Acho que o cara não tem um cachorro Ele tem um colosso Shadow of the Colosso Na casa do cara Foi gravado lá O jogo foi feito lá Portona grandona Pra chegar Acho que já tinha um Se eu não me engano Aqueles carrinhos de golfe Falei, porra Um pateão enorme assim, ó Quando o cara tem carrinho de golfe Na casa dele Mas eu tava tão extasiado Tipo, que porra tá acontecendo? Que tem umas coisas que eu nem lembro Aí chegou lá pra tirar foto Com o filho dele Os filhos bonitos Porra Bonitão assim Os filhos que falam bem E eu falando O que esse moleque me assiste, mano? Preocupado Preocupado com a juventude Falei, caralho Tô estragando o filho do Luciano Huck Mané Aí eu Pô, e eu lá, né Assim, né Chegou uma hora Não queria suar Meio chato Mas minha infância Vendo Digimon Angélica cantando Falei, caralho Tô na casa dela Aí, aí Luciano A Angélica tá aí Digimon Digitão Digimon Eu falei Ela, Angélica tá aí Ela falou Não tá Aí, beleza Passou um tempo Ele foi me levar embora A Angélica ligou FaceTime Acho que foi na hora Que tava indo embora Conversou com ela Ah, tô aqui com o Cielo Castanhari Vieram aqui tirar foto Com o menino Aí, acho que a Angélica Não entendeu Que a gente tava ali na hora, né Ela falou Ah, aquele lá Que fala palavrão Puta que eu pariu Falou um bagulho meio assim Aí eu Oi, Angélica Mó sem graça Eu falei Tá vendo A criança não tem que assistir Mas, mano Que dia aleatório Dia aleatório Aleatório É muita coisa louca Mas, legal, né Também, porra Porra, imagina Que nem pra mim Também é louco O fato de que, porra Às vezes eu tô Em casa Porra, cafezinho Nota mil, hein Já tomei oito litros Tudo teu Tô impressionado Que eu tô bexiga, mano Mano, eu sou viciado em café Eu tomo o dia inteiro Continue aí Que esse papo tá legal O que que eu tava falando? Do... Ah, é que às vezes Eu tô em casa de bobeira E chegam as mensagens Dos caras Do ministro Da... De algum... Do governo, tá ligado? Pra falar comigo Eu fico assim Caralho, eu sou só um cara Que porra é essa? Tá ligado? Vê os caras falar comigo Tem uns caras que é Que é famosão Que é brabo Não sei o que Caralho, mané Porra, te assisto O cara ali Fica assim Caralho Não, mano Mano, esses dias mesmo aí São Paulo O jogo de São Paulo Contra... Ceará Ah Teve aquele gol no final Que o Volpe entregou Não sei se você viu isso aí Claro que eu vi, cara Fiz um stories puto Triste da vida Aí beleza Você olha lá no... No... No Instagram Tem as principais mensagens E todas As principais A galera Que tem mais seguidor Aparece lá em evidência É assim pra todo mundo? Ou é só pra quem é verificado? Não sei Não sei porque eu não uso E não sei usar o Instagram É pra todo mundo É pra todo mundo Eu não sou verificado Eu não sou verificado Em porra nenhuma, inclusive Não é? Porra Isso não é importante Eu sou mestre, cara Tava conversando Com o presidente da república Ontem Mas eu não mereço ser verificado Porque eu não sou Eu não tava esculachando o cara Mano, aí eu olho lá Só pode ser verificado É, tem que esculachar Enfim Aí eu tô olhando lá Uma mensagem de um cara Com a camisa do Ceará Ia lá Eu falei Filha da puta Esses torcedores me zoando Mano Eu clico Quem que é? O cara que fez o gol Aí o mano Caralho Que ódio Raiva, raiva, raiva Comecei a trocar ideia com o cara Falei Que cara legal Mano, a gente te acompanha Te adora Não sei o que É um filho da puta Não é um filho da puta bom Que tipo assim Ele fez o gol Ainda foi me zoar Eu falei Ai que cara Filha da puta Mas tá certo pra caralho Me mandou Aí depois eu fiquei trocando ideia Mano, te assisto Eu falei Caralho, satisfação demais Mano, tamo junto Uma hora Ah, minha filha Falou de alguém que me assiste lá Eu falei Mano, fala o nome Vou gravar um videozinho pra ela aqui já E vambora Mano, acontece uns bagulhos Que a gente não imagina É que nem ó Minhas filhas lá Elas têm um videozinho personalizado Do Lucas Marques lá Do Você Sabia Que elas são fãs pra caralho Aí ele gostava de me ver Jogando Mario me fudendo Tá ligado? Ele gostava? É Aí a gente Uma vez a gente se encontrou no Richard A gente trocou ideia e tal Peguei o telefone dele Aí eu mandei pra ele uma foto Que as meninas fizeram lá Ela fez Cara, muito louco inclusive Ela desenhou tipo uma bancada assim Os dois sentados Trocando ideia Apresentando uma arlequina Tá ligado? Era como se fosse um estúdiozinho Do lado um quadro assim Com arlequina e tal Aí eu mandei Pô, é o que elas fizeram pra tu? Aí ele ficou Caralho Aí mandou um videozinho pra elas assim Que viagem essa porra, tá ligado? É muito louco Tipo, as minhas filhas A tua filha também Imagina essas crianças aí Na escola, tá ligado? Então, sua filha Você deixa assistir? Eu fico pensando nisso Deixa assistir o que? Claro que ela vai saber Aqui quando crescer Vai assistir aqui Como é que vai ser? Acho que a Carol já entende Mas o que acontece? Criança Eu não sei se criança Não vai nem querer ver Não vai nem querer ver isso É, muitas horas eu acho Eu acho que ela por enquanto Não tanca ficar olhando isso aqui Várias horas Porque a gente fica trocando ideia De várias paradas Durante muito tempo Deixa eu ver o que o meu pai faz Aí chega aqui Ah, ela sabe Vê um cara fumando maconha Vê o outro falando palavrão Vê só papo de peru É, é Entendeu? É isso que eu fico pensando Outro dia eu fui abastecer Não, anteontem Eu fui abastecer o carro Aí O cara do O frentista lá Veio falar comigo Porra, tu não é o cara lá do Flo Não sei o que Porra, assiste pra caralho E tal Aí ela fica assim No banco de trás Caraca, papai Porra, tu é famosão Caralho Aí por que todo mundo Vai falar contigo? Por que todo mundo Quer tirar foto? Ah, filho Vai fazer o que? Eu sou famoso, né? Vai lá, se inscreve No Talk Flow agora